Eu estava devendo para vocês, né, aqui para o nosso canal, uma conversa sobre o Talibã, o avanço do Talibã no Afeganistão. Então, vamos a esta conversa. Bom, mas antes, eu vou lembrar vocês que vocês precisam dar o like, porque só dando o like que a gente sai da bolha. Todo canal forma uma bolha. O algoritmo joga as pessoas para aquilo que elas querem. E, portanto, ele cria uma reiteração das pessoas no canal, não joga para fora, para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Agora, você dando o like, aí o próprio YouTube empurra o vídeo para outras pessoas. Então, tem que dar o like para fazer o canal ir para além deste um milhão, dois milhões que está ligado ao canal. Bem, e também o comentário fixo. É muito importante o comentário fixo no canal. Agora, vamos à conversa. Eu vou tomar como ponto de partida um artigo do Coutinho, que é um menino lusitano, um menino português, João Pereira Coutinho. Ele se diz um conservador, se diz uma pessoa mais à direita, um conservador, e escreve na Folha. Ele põe um artigo que se chama Estados Unidos sempre foram ingênuos com realidades tribais. Bom, eu quero lembrar vocês o seguinte. Todas as vezes que vocês lerem algum autor que diz que alguém é ingênuo, a primeira coisa que vocês têm que fazer é do que ele está falando? De quem que ele está falando? Na política externa americana, nos Estados Unidos. Então, a maior potência do mundo é ingênua. Imagina se não fosse, né? Então, já falou bobagem. Já começa errando. Você não chama uma grande potência, você não chama um clássico de ingênuo. Você precisa ter um pouco de simancol. Você tem a CIA, o FBI, uma história inteira da América, e você qualifica isso como um país ingênuo. Ora, bolas. Quem que é o espertão? Ele? Nem barba branca tem, né? Mas já o outro é o ingênuo. Depois, ele começa a dizer que esta ingenuidade faz com que os Estados Unidos queiram implantar democracias. E as realidades tribais não comportam democracias. Ró, 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 ró. Desde quando os Estados Unidos quis implantar democracias? A ingenuidade é dele, né? Ele é que é a besta maior. Aliás, não escreve uma coisa certa esse cara, né? Que acredita, acredita que os Estados Unidos exportam a democracia. Esta é a fachada da guerra. Esta é a fachada da tomada. Os interesses que estão localizados em várias das guerras americanas não têm absolutamente nada a ver com democracia política, mas têm a ver, simplesmente, com o que se vai fazer depois da tomada do poder, independentemente de democracia ou não democracia. Esta é a questão que está posta desde o Vietnã. Aliás, essa questão está posta desde a Coreia. Aliás, essa questão está posta desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos trabalham com o pós-guerra em todas as invasões com a perspectiva do quê? Da reconstrução. Por quê? Porque isso deu certo na Segunda Guerra Mundial e passou a ser um modelo para os americanos. Para quem? Para o conglomerado industrial militar americano. Os Estados Unidos tiveram uma participação de reconstrução na Europa que possibilitou aos Estados Unidos 30 anos de capitalismo sedutor, de boa vida, e, inclusive, um capitalismo tão bom que ele conseguiu competir na consciência dos trabalhadores com o socialismo. Então, esta experiência fez lastro histórico dentro do complexo industrial militar. E isto começou a ficar um modus faciende da América. O que vamos fazer naquele país quando a guerra acabar? Esta é a ideia. vitoriosos ou não. Vitoriosos ou não. Agora, é claro que do ponto de vista da mobilização do Exército, do ponto de vista de você fazer com que o contribuinte americano pague o Exército, você tem que falar que, o que também não é mentira, é que você vai exportar a democracia. O que você não vai falar é óbvio, é que não vai dar certo. É que não vai dar certo. Exportar a democracia para o Vietnã do Sul nunca foi objetivo americano, porque sabia-se que o Vietnã do Sul tinha um governo tão corrupto que qualquer democracia ali não ia vingar. Exportar a democracia para o Iraque é alguma coisa de não entender tudo que saiu no jornal na época. O vice-presidente, o Cheney, tinha o quê? Ele simplesmente tinha na mão um mapa de reconstrução do Iraque para transformar o Iraque num canteiro de obras de modo que várias empresas americanas que estavam patinando e várias indústrias americanas que estavam patinando tivessem ali um novo canteiro para o seu desenvolvimento. A coisa foi tão volumosa e tão clara que se chegou a vender ações dessas companhias que iriam reconstruir o Iraque antes da invasão do Iraque. Isso foi mostrado na imprensa. Agora, no Afeganistão as coisas se passaram de maneira um pouco diferente. Por quê? Porque a reação foi abrupta. Era preciso caçar o Bin Laden e era preciso dar uma resposta armada para o Ocidente e para as forças internas. Mas também lá houve um plano de reconstrução que, de certo modo, vingou. Quando o Obama entrou e falou que tinha que retirar as tropas, era simplesmente porque, na verdade, o Obama tinha que resolver um problema interno, de crise interna, e naquele momento qualquer gasto para fora, mesmo que fosse gasto de investimento, não compensava mais. Então, terminado a missão Obama com a morte do Bin Laden, acabou a prioridade do Afeganistão. E foi isso que ele fez. E os Estados Unidos planejaram a retirada do Afeganistão, sabendo perfeitamente tudo aquilo que já se sabia. a maneira da retirada do Vietnã, a maneira da retirada do Iraque e a maneira agora da retirada do Afeganistão. Vai se repetir o processo e quem ficou ali, os chamados rebeldes, vão retomar as suas posições. E a barbárie que ocorreu no Vietnã e a barbárie que ocorreu no Iraque vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo, já está acontecendo. O Talibã vai retomar o Afeganistão, vai submeter aquela população a uma barbárie total, vai instaurar de novo um regime em termos até muito mais radicais do que aquele com o Bin Laden e simplesmente não há o que fazer. não se trata de ingenuidade, não se trata de má tática, nem se trata de maldade, simplesmente não há o que fazer. A outra alternativa seria os Estados Unidos simplesmente anexar o território e ficar lá a vida toda, coisa que não vai acontecer, não pode acontecer, nem tem que acontecer. agora, se nós tivéssemos um papel da ONU como sendo um papel de força tarefa, aí as coisas poderiam ser diferentes. Mas todo mundo sabe que quem sustenta a própria ONU é o próprio Estados Unidos. E todo mundo sabe que o exército da ONU reúne todo o contingente das forças militares da ONU, ainda assim, ainda assim, ela não dá metade do contingente da força tarefa americana. Então, os Estados Unidos se tornaram a polícia do mundo e para que ele seja a polícia do mundo, ele precisa ter o que fazer lá. Terminado o que fazer, rendeu, rendeu, não rendeu, não rendeu, é possível instaurar companhias, é possível, dá lucro, dá o lucro, não deu, tem que retirar. O Afeganistão não é um parque de construção americano como poderia ter sido Iraque ou Vietnã, não é. Então, nunca foi proposto para o Afeganistão a implantação da democracia e a reconstrução do país em termos ocidentais para que aquilo ficasse alguma coisa da ordem do lucro, nunca, no Afeganistão isso nunca foi a proposta. Por uma razão bastante simples que a experiência histórica não dos Estados Unidos, mas a experiência histórica da União Soviética em 10 anos de luta contra o Talibã dentro do Afeganistão. Os Estados Unidos têm toda a documentação desta guerra e de como que os soviéticos perderam. então, quando se entrou no Afeganistão a ideia era uma operação cirúrgica para matar o Bin Laden, completamente diferente do Vietnã ou do Iraque, onde a ideia era a implantação de um canteiro de obras para a indústria. No Afeganistão não houve essa proposta. No Afeganistão a proposta era nós vamos lá matar o Bin Laden. Quando nós matarmos o Bin Laden não tem mais sentido ficar lá. É claro que em todos os casos a bandeira vamos levar a democracia ocidental tem que contar. Você não põe o imposto americano nas costas do contribuinte médio se não tiver essa bandeira. Você tem que ter a bandeira patriótica e ideológica. Mas ela também não é uma bandeira ingênua. Porque em grande medida em grande medida a democracia acaba entrando. Você não a realiza em termos plenos mas você mina suficientemente o terreno para que ela vire um germe ali se houver condições. Agora no caso ali do Talibã as coisas são mais complicadas ou tão complicadas quanto era no caso do ISIS. Agora o ISIS foi dizimado. não sobrou nada do ISIS. No caso do Talibã sobrou sobrou muita coisa e o mesmo a força de vontade de derrotar o exército soviético eles agora vão ter no sentido de derrotar aquilo que sobrou da fuga americana. nem o Talibã é ingênuo nem os Estados Unidos são ingênuos nem as coisas se fazem por motivos patrióticos. As coisas são feitas por motivos patrióticos contanto que exista uma programação para o complexo industrial militar que a hoje nem americano é porque as corporações do mundo inteiro também contribuem para a entrada nos locais e a reconstrução dos locais. No caso do Iraque gente já a situação estava tão dividida em quem seriam as empresas que iriam reconstruir o Iraque que chegou um determinado momento que os próprios os próprios soldados já não entendiam mais o porquê que em alguns lugares eram desconsiderados e outros lugares eram considerados. Os Estados Unidos não têm nenhuma ingenuidade em ação nenhuma. E hoje o papel de polícia do mundo dos Estados Unidos é o único papel que sobrou para o exército americano. Mas é um papel importante porque a Europa não vai gastar em militarismo e vai jogar nas costas do contribuinte americano tudo aquilo que se pode gastar em termos de proteção do modo do capitalismo europeu. É assim não tem ingenuidade as coisas estão feitas assim e o povo afeganistão vai pagar um preço altíssimo e já está pagando por uma situação que não tem volta que não tem saída. não há forças no Afeganistão para segurar o Talibã só a força americana e a força americana está indo embora vai embora não vai ficar e o contribuinte americano não quer pagar para ela ficar. É isso. Daqui para frente é assistir a barbárie. Daqui a pouco a gente volta. rádio 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 Legenda por Sônia Ruberti